E aí pessoal do YouTube, mais um vídeo Bom, aqui ó Essa caixa que eu tava testando ela ontem Aí eu vi que tava fazendo um pouco de barulho ainda Coloquei logo um monte de parafuso Aqui ó Coloquei bem mais Passei mais cola aqui também Tá aí, né pessoal Essa música aqui tem bastante grave O amigo aí pediu Vamos ver aí, vamos lá O amigo aí pediu Vem, 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 vem Chaco, cal, som de play Yeah, pulse na produção Interrada do chão Foi um break-up A pesada Foi um break-up A cana se acaba Foi um break-up A cena tá deixada Foi um break-up Interrada do chão Foi um break-up A cena tá pesada Foi um break-up Minha vida se acaba Foi um break-up A cena tá fechada Mas eu me peguei a foto A cena tá reescrita Ligada, travada É liberto Som de play Então a cena tá pesada Tô vestindo a mão de filha Vem, eu pergunto Escrevo, traz a cena Ela não é mais precipitada Já senta a tua camisa Tudo aí é tudo Sem curado Tira a brisa Ela dança E me chama de sapato Escrevo, trevo, trevo E as filas chegam E as filas chegam E a maté Ela tem namorado Dez, vem me cantar Vem, três anais E o empate Ela vem se ver Vem, eu não tá sempre No canto dela Cara de sanguinha Com espada Com grande cena Até ela sempre Vem, já vem